Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico-psiquiatra. E o tema de hoje é Como fazer o alcoolista parar de beber quando ele acha que tem controle sobre a bebida? Então essa live é uma live de obstáculo que eu vou te ajudar a superar, ou entender como superar um obstáculo que muita gente... que é muito comum, que é muito natural, faz parte, da maior parte do processo de parar de beber da maior parte dos alcoolistas. E que os familiares, quando não sabem muito bem como lidar com esse obstáculo, acabam entendendo isso como um grande impedimento. E esse obstáculo é qual? É você achar que o alcoolista não vai parar de beber? Nunca? Porque ele pensa que tem controle sobre a bebida, mesmo depois de tantas coisas desagradáveis que aconteceram, de tantas coisas que você, que já está claro pra você, que ele precisa parar de beber, e pra ele ainda não está tão claro. Faz sentido você se assustar com isso, você se preocupar com isso. Afinal de contas, o alcoolista que perde o controle sobre a bebida, e que sempre acha que vai conseguir manter o controle sobre a bebida, claro que é frustrante. Você olha pra pessoa, e pra você está muito claro que ele precisa parar de beber, que ele precisa entender que ele precisa parar de beber, e ele não. Ele acha que não precisa parar, porque ele controla, porque ele pode beber só um pouco. E é claro que você vai se assustar com isso, porque se ele não perceber que ele precisa parar de beber, se ele não perceber que ele precisa, que ele tem esse problema, que precisa ser resolvido, as chances são de que ele não vá de livre, espontânea vontade, desejar e parar de beber. Então, a tendência é que é, se ele não perceber isso, que ele siga bebendo. Então, faz sentido você se preocupar com se ele acha que tem controle ou não sobre a bebida, porque isso vai afastar ele do interesse em ficar sóbrio. Não é mesmo? E é importante nesse caminho, nessa jornada, que ele assuma pra si mesmo que ele tem um problema e que ele precisa agir. Ele assuma pra si mesmo que beber é um problema e que ele precisa agir para modificar isso. Seja lá o nome que ele for dar pra isso, mas parte desse problema se baseia em beber de forma exagerada, perder o controle, ter prejuízos com isso. Só que eu quero que você perceba uma coisa aqui, tá? Não é meramente uma questão semântica, não é meramente uma questão aqui de, olha, ter ou não ter controle, a gente não tá falando aqui de uma coisa do tipo, ah, a pessoa tem os olhos castanhos ou tem os olhos azuis ou simplesmente uma coisa pequena. Eu quero que você perceba isso pra gente começar já com o pé direito, que é o seguinte, o alcoolista, tá? A maior parte da trajetória dele de beber, ele acha bom beber, ele acha vantagem beber, ele vê coisas boas em beber, ele convive com pessoas que muitas vezes também veem coisas positivas no álcool. E eu quero que você perceba uma coisa que é só pra gente começar com o pé direito mesmo, que a maior parte das pessoas, ou o mais comum, é que as pessoas possam beber e não ter prejuízos por isso. A maior parte das pessoas não tem alcoolismo e bebem de uma forma controlada. Então, a gente vender a ideia, o alcoolista assumir pra si, o alcoolista reconhecer que ele não tem o controle sobre o álcool, eu quero que você entenda isso como um luto, porque é o que é. E como é que é um luto? Como é que é um luto de algo? O luto não só de uma perda de um ente querido, mas uma perda, qualquer outra, de uma coisa importante na sua vida. Por exemplo, a pandemia foi um luto, nós vivemos um luto, porque de repente ninguém acreditava que tinha pandemia, ninguém entendeu muito sobre o isolamento social, foi um certo impacto, teve uma... Primeiro, as pessoas começaram a negar, oh, não, não tem pandemia, isso acontece só lá na China, não vai chegar aqui nunca, e depois, não foi assim? Me diz se não foi assim, pra você ou pra algumas pessoas que você conhece, é um luto, uma coisa tão diferente, tão desagradável que tá acontecendo, daí o que que acontece? A pessoa começa, passando pelo processo de luto, a negociar, às vezes ela fica, nega que aquilo tá acontecendo, ou ela negocia, ou ela fica com raiva daquilo que tá acontecendo, fica frustrada, ou ela negocia com aquilo, aquela coisa negativa, aquela coisa ruim, ou ela começa, às vezes, até se resignar, ou ficar desesperada, assim, do tipo, poxa, desesperada que aquilo tá acontecendo, e querer lutar contra aquilo, ficar muito triste, chateada, e até que chega um ponto em que ela aceita que aquilo tá acontecendo, mas isso é um processo, esse é um luto que o alcoolista tá vivenciando, é um luto de que ele nunca poderá dar o primeiro gole, exato, exato, um luto de que ele nunca poderá dar o primeiro gole, que o alcoolista não vai poder beber como as outras pessoas que não têm alcoolismo, e eu quero que você perceba isso porque é desagradável, não é uma coisa super legal, ah, agora não posso mais beber, e tanta gente bebe normalmente, faz parte do, não tô nem discutindo se isso é certo ou errado, mas faz parte do convívio social da maior parte das pessoas, jovens, estatisticamente não, mas você entendeu o que eu quero dizer, porque estatisticamente não, por quê? porque metade da população brasileira adulta não bebe nenhuma vez por ano, tá? Mas, a gente sabe que é muito comum, o álcool é muito presente, e o que acontece? Então, o obstáculo aqui é esse luto, porque se você começa a entender que ele admitir que ele não tem controle sobre a bebida, é um luto de uma coisa, uma verdade dolorosa, entende isso? Uma verdade dolorosa, faz sentido isso? Então, é o seguinte, o que é importante você perceber, o que não é esse obstáculo, tá? Porque eu percebo que muitas pessoas que me seguem não entendem essa característica que ela é importante. E eu quero passar a régua aqui, eu quero te preparar pra nessas semanas de live de aquecimento você possa chegar na Semana Amor contra o Alcoolismo, no dia 29 de junho, já preparado pra receber todas as informações que eu preparei pra você. Se você não tá cadastrado ainda, se cadastra, é um evento online gratuito que vai acontecer no dia 29 de junho, são sete dias. Mas agora é o seguinte, o que não pode acontecer é você se enganar e achar que o seu familiar, o problema é quando ele perde o controle. O problema do alcoolista não é quando ele perde o controle. Tem gente que fala, Vitor, mas olha só, eu não consigo entender o alcoolismo do meu esposo ou do meu filho, porque tem várias situações em que ele bebe de forma controlada, mas parece que tem algumas outras em que ele perde o controle. Que história é essa? Que história é essa? O alcoolismo, então, o alcoolismo é perder o controle? O alcoolista de verdade é aquele que perde o controle? Sempre? A verdade é que não. Tá? Se a gente pegar os principais, só conhecer muitas histórias, isso fica claro, mas a gente pegar a literatura pra estudar sobre o alcoolismo, vai perceber que uma das características do alcoolismo é sim perder o controle, é beber mais do que gostaria de ter bebido, ou é exagerar e ter prejuízo por conta daquele exagero, aquele consumo compulsivo de álcool. No entanto, tem um detalhe, uma nota de rodapé que a maior parte das pessoas passa em branco, que é a perda de controle no alcoolismo é intermitente. O que significa intermitente? Ela é, ela é, ela nem sempre ocorre. Mesmo um alcoolista grave, ele pode ter algum momento em que ele vai beber moderadamente. Isso não faz dessa pessoa um não alcoolismo, ah, então ele vai poder sempre beber moderadamente. Não. Então, então o ponto aqui não é você ficar, se você percebeu que o seu familiar, ele se passa, ele perde o controle da bebida, você percebeu que, olha, ele gasta tempo demais bebendo ou se recuperando dos seus efeitos, recuperando dos efeitos da bebida, que ele já parece que de alguma forma meio estranha, ele parece valorizar mais a bebida do que o resto das coisas da vida dele, que está ocorrendo um desequilíbrio, que ele bebe mesmo tendo problemas de saúde, que ele bebe mesmo que isso cause problemas no relacionamento com as pessoas importantes para ele, que ele parece agora, quando ele bebe muito, uma pessoa até diferente, poxa, parece que os valores dele estão diferentes. Então, para você talvez esteja muito claro que o alcoolismo é uma síndrome que envolve uma série de questões e uma delas pode ser a perda do controle, da quantidade de consumo do álcool e pode ser intermitente. Então, você começar a achar que o problema é o exagero, não, não é o exagero. Seu familiar, se ele apresenta problemas por conta do álcool, eu diria para você já considerar que ele precisa não beber mais, que ele precisa parar de beber e não dar nem o primeiro gole, que essa pessoa não vai poder beber mais como os outros que bebem e não tem tantos prejuízos assim. Vamos convir aqui que beber não é uma atitude saudável para ninguém, mas tem gente que não tem tantos prejuízos com isso, tem gente que não chega a ter prejuízo com isso, mas o alcoolista não vai poder beber nem moderadamente. O problema não é a perda de controle. Talvez até o único momento, a única parte do processo em que o alcoolista tenha menos controle é depois que ele começou a beber. E daí eu canso de receber comentários, muita gente fala assim, Vitor, eu lembro agora uma esposa de um alcoolista que me contou assim, Vitor, eu fico muito bravo com meu esposo porque várias vezes a gente sai para jantar e algumas vezes ele controla o consumo de álcool dele, outras vezes ele não controla e o que eu acho que está errado é quando ele perde o controle. Mas perceba que o problema não é quando ele perde o controle, o problema é que ele continua bebendo. Esse é o foco da parada, entendeu? Esse é o foco da questão. Então o obstáculo que a gente está vendo aqui é ele achar que tem controle na medida em que ele tenta continuar bebendo moderadamente porque isso vai dar certo uns dias, outros dias não vai dar certo e daqui a pouco ele vai se perder. Então o que ele vai precisar é parar de beber. Isso precisa estar claro na sua cabeça, isso precisa estar muito lúcido, você precisa estar muito presente para essa informação de que se você ficar tentando negociar para ele beber menos, se você ficar tentando controlar a quantidade que ele bebe depois que ele já bebeu, é como se você estivesse tentando segurar um carro que está descendo uma ladeira, vamos dizer assim, eu não sei se você já andou com um carrinho de rolimã, quando eu era pequeno tinha carrinho de rolimã, como é que é um carrinho de rolimã? Você pega algumas madeiras, coloca umas rodinhas e você desce uma ladeira, a molecada fazia muito isso na minha época, e aí acontece o que? Quando você está no começo da ladeira, a velocidade do carrinho é uma, quando você desce mais, a velocidade do carrinho é outra, e se você começar a tentar parar o carrinho quando você já está quase no final da ladeira, é muito mais difícil, é assim que vai funcionar para o alcoolista também, só que o primeiro gole já desceu a ladeira, ou imagina de uma outra forma, se para você não é comum o que eu estou dizendo, para algumas pessoas podem ser, para outras não, um escorregador ou um tobogã, você vai segurar a pessoa que desceu do tobogã na hora que ela já pulou? Então, por que que às vezes parece para você que vale a pena segurar o alcoolista depois que ele começou a beber, ou que ele pode começar a beber e daí, a partir dali ele deveria se controlar mais, poxa, ele pulou no escorregador, num tobogã, numa descida, então a partir dali ficou mais difícil para ele controlar, então o problema não foi ele estar no meio do tobogã e começou a acelerar, claro que isso é problemático, se a gente considerar que depois do tobogã não tem uma piscina, ele vai se ferrar, vai dar um problema enorme para você, para ele, mas o problema é ele ter pulado para baixo, é o problema é ele ter descido nesse tobogã, entende? Daí o problema não é assim, ele tem controle ou não tem controle sobre a bebida, vamos trocar essa parada, o problema é, ok, desagradável, isso acontece, ele perde o controle, ele tem o alcoolismo, ele vai precisar parar de beber, é isso, é não pular mais no tobogã, é chato, desagradável, olha, quanta gente pula no tobogã, se diverte na piscina, enfim, e eu não posso, pô, é chato, é chato mesmo, é lamentável, infelizmente, entende? é essa mentalidade que eu acho que vai te ajudar a discutir sobre como você vai superar esse obstáculo, você começando a entender dessa forma, fica muito mais fácil para você perceber que, olha, não é que ele quer te sacanear quando ele perde o controle, entende? Não é que ele quer te sacanear e não é que ele não enxerga os problemas porque ele nunca vai enxergar os problemas, é que, olha só, pô, é chato, né? Muito chato, você concorda comigo que é muito chato? Coloca aqui para mim, é chato, não é chato? Pô, não pode, infelizmente, seria tão bom se não tivesse problema com álcool, mas tem, esse é um fato que precisa ser entendido como um fato e a questão aqui, como é que você vai superar esse obstáculo? E eu já vou te contar, tá, Dani? Como conscientizar ele para não subir no tubogão. Se você não tiver essa mentalidade aqui clara, vai ser mais difícil para você e eu vou te contar uma história do primeiro paciente alcoolista que eu já atendi na minha vida, primeiro paciente alcoolista que eu já atendi na minha vida, tá? Gente, vamos subir a energia dessa live aqui, manda uns coraçõezinhos aqui, se você está gostando desse conteúdo, clica no aviãozinho aqui, envia para outras pessoas também, esse live é um momento de aprendizado, é um momento para a gente ter energia lá em cima, para poder realmente aproveitar essas informações e quando a energia está lá em cima a gente consegue memorizar melhor, consegue gravar melhor essas informações e usá-las na prática, tá? Então é o seguinte, como é que você vai superar esse obstáculo? Boa, boa, manda para outras pessoas que você sabe, você conhece aquela pessoa que você sabe quem, que está sofrendo com o alcoolismo do esposo ou do filho ou do irmão, manda para essa pessoa para assistir aqui com a gente. Então é o seguinte, aquela pessoa que você gosta, obviamente, né? Então é o seguinte, como é que você vai superar esse obstáculo? Vai perceber que, olha, você não vai, você já assistiu algumas lives aqui, você já deve ter entendido que você não vai disputar pela razão, você já começou a perceber que não é esse o caminho, né? Então a gente tem que perceber o quê? Aquela mesma mentalidade, que vai fazer o quê? Começar a pensar em como causar interesse nele pela mudança. Como causar? Por que que essa falta de controle? Onde é que essa falta de controle está afetando essa pessoa? E começar a pensar dessa forma. Boa, 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 boa. Vamos mandar aí, gente. E aí, como é que a vida dessa pessoa está sendo afetada por essa falta de controle sobre o álcool? O que que acontece? Ele perde um dia de trabalho? O que que acontece? Ele perde um dia depois em casa? Como é que a rotina vai se estabelecendo em que ele não, e que parece de alguma forma natural perder o controle sobre o álcool? Começa a observar o que que acontece e pensar, primeiro passo, é pensar, por que será, se ele não se importa de estar perdendo o controle, por que será que ele não, que ele não, que ele não se importa que está perdendo o controle? Né? A Carolina já está falando para controlar a língua. Por que disputar o quê? Se você começar a querer falar, olha meu amigo, olha meu namorado, olha meu filho, olha meu pai, minha mãe, você está perdendo o controle. Alguém já falou isso para você? As chances são que não. Porque de alguma coisa, qualquer coisa, você está perdendo o controle sobre a comida. Calma, vamos com calma. A gente tem que pensar o que está incomodando essa pessoa. E tem que perceber o seguinte, já que essa pessoa vai precisar parar de beber, eu preciso criar um ambiente em que isso pareça normal. Em que parar de beber não pareça um alienígena, um bicho de outro planeta. Então, eu vou perceber o que está fazendo sentido para ele beber assim. E eu vou perceber também o que no ambiente dele, as pessoas ao redor dele, e aí você entra, mesmo que você more distante dele, mesmo que você more distante dele, não interessa quantos quilômetros, se você mora na casa dele ou longe, você faz parte do ambiente dele. Aí você vai ter que, vai entrar numa parte que vai talvez doar um pouco em você. Se doer em você, a gente está chegando em um lugar importante. Então, se doer, você não vai embora. Se você está aqui, a gente precisa ir juntos. Olha só. Então, você vai ter que olhar para como você lida com o álcool. Como você pensa sobre o álcool? Como é que está a sua mentalidade a respeito do consumo de álcool? Vitor, mas isso é tão óbvio. Eu não quero que ele beba. Ele bebe, ele tem um problema. A minha mentalidade é essa. É muito clara. Eu digo para ele o tempo todo que eu não quero que ele exagere no álcool. Mas ele não me escuta. Mas tá. Calma aí. Começa a perceber como é que você lida com o álcool. Aí eu falo, Vitor, mas eu não tenho nenhum problema com o álcool. Eu não tenho nenhum problema com o álcool. Para mim, beber é normal. Eu tomo um pouco de bebida para me divertir. É normal para mim? Ok, talvez seja para você normal. Mas percebe que se na medida em que é um luto, na medida em que é um luto, você tem que entender que para ele começar a achar que é normal não beber, é interessante que você também tenha um período, pelo menos, em que você também, que o álcool vira uma opção na sua vida. que o álcool não vira o centro da sua vida. Aí você vai me dizer, não, Vitor, mas é claro que o álcool não é o centro da minha vida. E eu vou te dizer, teve um tempo atrás em que eu estava querendo fazer uma pesquisa de mercado. Uma pesquisa de mercado, não, uma pesquisa de campo. E eu comecei a pesquisar, as pessoas que me seguem, chegavam lá, as pessoas mandavam um direct, se você me mandou uma mensagem, você talvez tenha entrado nessa minha pesquisa de campo. E eu entrava para conhecer o perfil da pessoa no Instagram. E você adivinha o que eu encontrava nas primeiras postagens da pessoa? Pessoa que queria fazer o alcoolista parar de beber. Uma foto numa festa com um chope, uma foto de uma garrafa de vinho, uma foto, não sei o que, de bebida. Cadê a coerência? Agora, eu não estou dizendo simplesmente para você esconde tudo isso aí e começa agora militar contra o álcool. Eu estou falando para não colocar o álcool no centro. Se você ama ou se você odeia o álcool, você vai causar um efeito muito semelhante. Essa aí você não esperava, né? Se você ama ou se você odeia o álcool, você vai causar um efeito muito semelhante. Você quer fazer amizade com alguém? O que você faz? Vira inimigo de alguém que essa pessoa é inimigo. Porque as pessoas se juntam tanto pelo amor quanto pelo ódio. E se você odeia a bebida e a pessoa que você ama ama a bebida, vocês estão nos opostos. E na mesma medida vocês acabam fazendo o quê? Se afastando. Então, você não precisa fazer uma militância contra o álcool. Porque o que parece proibido parece mais atraente. Então, não entra nessa. Tira o álcool do centro da vida. Tanto de amar quanto de odiar. O que é o contrário do amor? não é o ódio. O contrário do amor é se desligar, a indiferença. Não que você vai ser indiferente, mas você vai ter uma postura, não vai ficar militando. Ah, agora eu comecei a militar contra o álcool. Eu vou colocar postagem. O Vitor falou pra não ter foto de álcool na minha rede social. Então, eu vou pegar e vou colocar uma foto lá. Sou contra o álcool. Isso aí vai causar um efeito contrário também. Eu só estou falando pra você. Está dando pra entender essa mentalidade? Agora eu vou contar a história do meu primeiro paciente alcoolista, tá? E talvez vocês fiquem... Eu fiquei muito admirado que isso aconteceu. Mas isso me fez eu aprender muito sobre como o alcoolismo funciona e como ele afeta a mente do alcoolista quando ele está buscando parar de beber. Mesmo quando ele está buscando parar de beber. Foi o primeiro paciente da minha vida alcoolista. De consultório, assim, né? Eu estava começando a abrir um consultório e daí, o primeiro paciente e ele me ligou e disse, olha, eu quero parar de beber. Eu acho que beber é um problema pra mim. Olha, ele até marcou a consulta, eu lembro bem, era tipo dezembro, tá? Eu vou te contar um pouco o contexto pra você entender e entender o fundamento e ver se isso não se aplica de alguma forma ao alcoolista que você ama, tá? Era meio que dezembro. O cara marcou, ele estava de férias e ele marcou a consulta lá pra janeiro, fevereiro. Ah, ele não tinha tanta pressa, mas ele queria parar de beber. E olha, ele até era muito fora da média. Ele foi pra consulta, ele ia em todas as consultas. Eu ainda fazia a residência médica na época, eu comecei a atender ele, era seis e meia da manhã ou era seis e quarenta da manhã, era um horário muito cedo. E ele aceitou ir. Quantas pessoas vão numa consulta que é seis e meia da manhã? Uma pessoa que quer ir pra aquela consulta, não parece? E o que que acontecia? Ele estava me contando que ele precisava parar de beber porque ele acabava às vezes tendo alguns apagões, porque ele acabava às vezes exagerando e tendo um pouco de ressaca no dia seguinte. E é por isso que ele estava me procurando, porque ele queria parar de beber. Estava começando até a atrapalhar com a esposa dele, o relacionamento, enfim. E beleza, então tá. Chegou lá o Vitor, com toda a experiência de zero pacientes até então, e comecei a pensar. Talvez se você conhecer a minha história você vai ver como é que eu lidava com essas coisas. Eu não entendia muita coisa e comecei a comprar a ideia dele, né? Eu falei, ah, beleza, vamos. Então o seu motivo de estar aqui é porque você quer parar de beber. Comecei a fazer o que é intuitivo, né? Comecei a fazer o que é intuitivo. Talvez um médico não especialista também fosse fazer assim. Comecei a anotar com ele sobre quanto ele bebia. Pra gente começar a ver onde é que você está e onde é que você quer chegar. Ah, você hoje bebe e o ponto é que ele queria reduzir o consumo de álcool. Ele não queria parar de beber. Ele achava que poderia parar sem ter reduzido, beber normalmente e a partir de agora beber normalmente e não ter prejuízo. Quanto que ele bebia? Talvez pra alguns isso é muito, pra outros isso é pouco, mas ele bebia, se eu não me engano, em torno de 8 a 12 long necks de cerveja. Por ocasião. Algumas vezes por semana. E aí, beleza. Isso é muito acima de níveis saudáveis. Aí, beleza. Quer beber moderado? Ok. O ideal é que não beba nada, mas vamos acompanhar isso daí, né? E como é que acontecia? A gente começou a combinar que ele ia reduzir. Ele me procurou pra reduzir a quantidade de álcool. E a gente começou a anotar no papel. E era pra fazer um diário de quanto ele bebia. E ele colocava lá. Ah, eu bebi 8, 12, às vezes 15 long necks. E ele trazia o diário todo bonitinho, arrumado. Certinho. Olha, tal dia, tal hora, bebi tanto. E daí, beleza. Vamos reduzir. Tá, vamos reduzir pra uma dose ainda acima do normal. Tá? Porque eu achava que assim eu ia convencer ele que ele ia perder o controle. Tá? Eu confesso pra você que eu achava que isso ia funcionar. Eu vou anotar e agora ele vai ver no papel e ele vai perceber que ele perde o controle. Aí eu combinei com ele se eu não me engano, tá? Faz alguns anos isso. Mas eu acho que eram 6 que já é mais do que o aceitável. 6 long necks. Só que ele pegava lá e dizia olha, vou tomar 6 long necks e não passo de 6 long necks. E aí o que acontece? Ele anotava que ele chegava lá combinava comigo e ele chegava na semana seguinte tinha tomado quantas? 12. Aí de novo eu lá com ele 6 e meia da manhã anotando de novo olhava combinava com ele ah, mas fulano o que aconteceu? Você falou que ia tomar 6, né? A gente combinou que você tomaria 6 mas você tomou 12. O que aconteceu? Aí ele me dizia sabe o seguinte vê se você já não escutou isso do alcoolista que você ama. Olha, na verdade, Vitor vou te falar a verdade ele é bem tranquilo, tá? Ele não estava chateado bem tranquilo. Olha, Vitor eu tomei 12 porque eu sei que a gente que a gente comentou que ia tomar 6 mas no fim das contas eu mudei eu mudei no meio do caminho eu mudei de ideia eu passei a achar que 12 não era o problema 12 não era o problema e daí o que aconteceu? Olha, a Alessandra ela está dizendo o que? Ela está dizendo que na opinião dela uma alcoolista nunca reconhece que bebe muito a Alessandra certamente não tem muita experiência com alcoolismo, né? Dá para perceber então escuta até o final da história talvez você já tenha ido embora mas isso não é verdade isso é um grande mito o alcoolista nunca reconhece eu estou te contando essa história para você perceber eu não acreditava que esse cara reconheceria e como é que foi que aconteceu? Aí eu comecei a fazer olha, se eu combinei com ele que ele tomaria 6 e ele tomou 12 e aí ele me disse que mudou de ideia no meio do caminho então o que eu faço? olha a minha ideia vê se você já não pensou isso vê se isso não parece uma boa ideia para mim parecia hoje claramente não é uma boa ideia mas parecia uma boa ideia para mim que é o seguinte que eu escrevesse para ele um contrato por escrito e eu juro por Deus não é tanto eu não sinto muito orgulho disso se tiver algum professor meu vai rir da minha cara que eu fiz isso mas eu fiz isso eu fiz um contrato com ele dizendo assim olha, eu tal, tal, tal o nome dele me comprometo a beber tanto essa semana e era, sei lá acho que era 6 não me lembro exatamente aí ele colocou lá no papel ele levou um papel eu fiquei com uma cópia e ele chegou na semana seguinte com o papel assinado faltou ir no cartório e daí ele chegou e ele continuou com a mesma história você olha mas fulano você assinou um papel comigo dizendo que você tomaria apenas 6 que já era bastante e ele foi lá e tomou 8 tomou 12 e daí ele dizia sabe o que é Vitor eu juro por Deus que isso aconteceu desse jeito com a maior calma do mundo com a maior calma do mundo ele me disse o seguinte Vitor eu mudei de ideia eu não acho que é tanto problema assim daí eu fiquei pensando esse cara ele está me pagando ele está vindo aqui 6h30 da manhã ele já está já faz uns 2, 3 meses que ele está vindo toda vez ele não atrasa ele não falta o que está acontecendo e daí eu comecei a aprender claro né comecei a aprender e o que eu percebi que estava acontecendo entre nós mesmo que eu estivesse mais sutilmente pelo menos na época eu não percebi aquilo eu estava sim comprando uma grande briga pelo álcool eu estava eu responsável por ele parar de beber eu era eu o mais explicitamente interessado pelo resultado daquilo e é claro que eu não estou dizendo que você não deve ter interesse e que você não deve desejar e ter muito interesse até mais que o alcoolista que ele para de beber mas cuida com esse jogo que pode acontecer de você ficar igual eu eu estava tão preocupado que ele parasse de beber eu estava tão dedicado e comprometido que ele parasse de beber que ele chegou a ficar um pouco mais confortável e ele estava se sentindo muito bem cuidado então é leitura minha leitura minha e a leitura minha é baseada no que aconteceu porque o que eu comecei a hora que eu percebi isso a hora que eu saquei olha eu preciso mudar o meu jeito de lidar com ele porque eu nunca fui de admitir que as coisas são ai não tem como fazer eu não sou desses nunca fui e eu acho que assim se você é você tem que mudar esse seu jeito aí se você quer ter mais resultado na vida mas você pode escolher eu sou daquele que não admitia que as coisas iam ser ah simplesmente é assim simplesmente o alcoólatra não admite que é um alcoólatra não nunca fui de engolir esse tipo de 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 historinha não daí o que aconteceu comecei a tentar mudar a minha forma de lidar com ele eu acho que ele devia estar se divertindo cara eu juro por Deus ele era um cara assim até hoje eu tenho eu tenho notícias dele ele é um cara muito íntegro um cara muito sério ele não estava de sacanagem comigo era o mecanismo do alcoolismo que estava acontecendo ali na minha frente ele não estava se divertindo era sério era muito sério ele não estava brincando comigo ele não era uma coisa consciente racional ah eu estou sacaneando ele gastava o dinheiro dele ele pagava entendeu tinha multa no contrato não não tinha mas acho que não adiantaria mas olha para onde é que eu fui tá e tem muita gente que está me ouvindo aqui que vai achar que isso é pouco mas só se não souber usar isso aqui seis e meia da manhã é porque era o horário que tinha eu estava começando o consultório eu tinha uma série de outras atividades aí o que acontece o que acontece eu comecei a conversar com ele sobre eu revisei sabe quando as coisas estão bagunçadas eu comecei a entender uma coisa quando você está tentando fazer alguma coisa e aquilo não está dando muito certo para tudo coloca a bola no meio de campo para tudo coloca a bola no meio de campo e olha o que está acontecendo tá deixa eu ver o que está acontecendo aí eu reviso isso com ele pareço eu falei olha fulano vamos conversar olha faz já tanto tempo que você está vindo aqui várias semanas acontece de você dizer que vai beber tanto depois você bebe mais você diz que às vezes você quer parar de beber às vezes você não quer vamos lembrar por que você veio aqui mesmo o que fez você me procurar numa boa assim né o que fez o que faz você estar vindo aqui porque eu vejo que você vem você tem interesse mas alguma coisa aí está eu estou perdendo alguma coisa será que você tem eu comecei a fazer aquela coisa de tentar sabe olhar em perspectiva comecei a tentar ouvir dele as coisas o que está acontecendo na sua vida por que é tão importante para você parar de beber e aí devagarinho ele começou a me falar aí a gente soltou um pouco aquele diário soltou um pouco aquele diário não abandonou mas deixou um pouquinho mais de lado e começou a falar sobre isso alguma semana duas semanas três semanas aí ele começou cada vez mais me falar mais e a hora que o álcool não virou todo aquele foco o tempo todo falando sobre parar de beber parar de beber parar de beber começou a aparecer o porquê eu estava o tempo todo pensando no como como é que eu vou fazer esse cara parar de beber o que eu faço para esse cara parar de beber que conselho que eu dou para ele eu vou falar sobre os males do álcool e eu fiz tudo que você imaginar eu passei por ele o cara virou quase um médico de detalhes sobre os males do álcool isso não adiantou nada o que acontece eu comecei a ouvir dele por que ele estava vindo o que estava incomodando ele e ele começou a falar mas talvez você também aconteça isso com o alcoolista que você ama e ele fale os problemas sem realmente pensar no que está acontecendo então eu fui conversando mais e mais com ele e daí ele foi começando a entrar em contato com o porquê que ele queria parar de beber e aí quando a gente encontrou melhor o porquê quando começou a aparecer melhor o porquê dele cara aí a gente começou a descer uma ladeira da sobriedade o que que acontece aí a gente fez um combinado que era o seguinte beleza então vamos fazer um teste olha só começamos a falar disso nem falamos mais sobre estratégias nem sobre os males do álcool tá estou te contando o que aconteceu não estou falando que todo mundo é igual você aprendeu um pouco como é que faz porque isso funciona também na sua casa sem entender esse fundamento e é o seguinte aí o que aconteceu a gente combinou que ele ia ficar três meses sem beber três meses sem beber nada e a gente marcaria uma consulta para depois de três meses certo e aí o que aconteceu eu fiquei pensando juro para você era o meu primeiro paciente eu estava experimentando as coisas eu estava sentindo o terreno e e eu falei para ele depois eu confessei para ele que eu achei que ele não ia ele não ia dar certo porque todo esse tempo não tinha dado certo só isso ia dar certo só que a gente achou a alavanca a gente encontrou juntos ali ele conseguiu entrar em contato um grande porquê porque se não tem um porquê o como nunca vai ser suficiente se não tem o porquê o como nunca vai ser suficiente isso deveria ser tatuado se você quer aprender a fazer aqui você vai parar de beber o porquê é mais importante do que o como porque quem quer mesmo quem está muito motivado eu não julgo quem não está isso é uma cada um tem os seus porquês mas quem está muito motivado o como fica muito mais fácil tanto que se eu ficar falando para vocês o como parar de beber metade vai fazer tudo errado metade vai chegar em ah eu fiz ali não deu certo porque é o porquê é o porquê que importa é o porquê que você está me ouvindo porquê que você quer que essa pessoa que você ama pare de beber o porquê é muito mais poderoso do que o como porque quando a gente tem o porquê a gente vai atrás do como a gente se compromete com o como e a gente sabe assume um compromisso para si de como fazer aquilo que é o nosso porquê o nosso objetivo certo na perspectiva dele porque as vezes você fica tanto remendando as coisas para o alcoolista ou tentando convencer ele preparar de beber que você tira do seu foco o elemento mais poderoso de todos que é o porquê tá ele está bebendo ele perde o controle mas o que eu faço será que eu continuo tentando provar olha só vou filmar ele que ele bebeu demais eu vou dar um remédio escondido para ele pô como é que isso vai durar muito tempo a não ser que você que você queira jogar dados com a vida sua e de quem você ama aí beleza aí você pode fazer o que você quiser mas se você não quiser jogar dados com a sua vida e com a vida do alcoolista que você ama você precisa se preocupar com um pouco mais de fundamento com o porquê porque o porquê ele é muito poderoso e daí tem gente que vai falar o seguinte olha só Victor tá bom você está falando assim os motivos dele nunca acabam ele bebe porque está frio porque está calor porque está nervoso porque está triste os motivos nunca acabam ele sempre tem motivo para beber ele não tem motivo para parar de beber eu não entendo ele não fala nenhum motivo para parar de beber ele só fala motivo para beber eu juro para você eu juro para você que se eu falasse com esse mesmo cara que eu estou te contando o jeito que eu falava com ele antes eu também ficava soando jogando coisa e a conversa eu ficava defendendo o porquê ele precisava parar de beber e ele ficava defendendo o porquê que era bom beber isso é como se fosse um judô psicológico todo alcoolista vai reagir dessa forma todo se você dependendo do jeito que você for falar com ele abordar ele sempre vai acontecer isso isso é um mecanismo psicológico e eu te garanto tá que se eu vou pegar alguma coisa sua que você está em dúvida se você quer mudar ou não é bem fácil fazer você ficar resistente é só começar a te provocar e mostrar e jogar na sua cara certas coisas você vai querer se rebelar vai começar a achar motivos agora se você aqui que quer fazer quem você ama parar de beber não tá claro pra você os motivos você não conhece bem essa pessoa vai ser muito difícil travar um diálogo produtivo vai ser muito difícil ouvir só um pouquinho gente só um minutinho um diálogo produtivo pra ele te ouvir preciso só mexer uma coisinha aqui tô querendo desabilitar os comentários do Instagram porque tá muito difícil me concentrar no meu discurso a galera só tá chorando reclamando ai Vitor o meu familiar alcoolista ele faz isso ele faz aquilo então assim ó começa por seu porquê por que você tá aqui me ouvindo por que você tá aqui pra se queixar sobre como ele é ruim sobre como ele é mal ou pra aprender como fazer diferente é uma escolha sua ai o pessoal fica poluindo aqui meu chat eu me desconcentro porque eu gosto sempre de ver quem tá acompanhando mas tem gente que vem aqui pra reclamar do alcoolista ok esse tipo de postura é uma postura que vai já é automaticamente uma postura que vai fazer o alcoolista não te ouvir né não te ouvir e a maioria das pessoas que estão aqui estão querendo ouvir mas eu vou usar isso pra mostrar o ponto perceba como é difícil assim ó a falta de conexão que existe que não é muito fácil perder a conexão com as pessoas que estão ao seu redor perder a conexão com a pessoa que tá fazendo uma live com você aqui você falando de outros assuntos e assim ó perder a conexão com as outras colegas que estão aqui junto com você buscando aprender como fazer quem ama parar de beber enquanto você fica só ligada na sua estação da sua dor do seu problema dos seus julgamentos ah é porque ele já jurou que é parar de beber você quer aprender mudar isso daqui então pega um papel e caneta e anota você quer continuar vivendo eu não consigo fechar os comentários Iria obrigado é isso que eu tava tentando entendeu eu não consigo fechar os comentários mas beleza gente mas olha só então aquela coisa o alcoolista não me escuta eu realmente gostaria de fechar os comentários porque olha eu tô vendo comentários aqui que são é triste viu é triste olha o alcoolista não me escuta por que o alcoolista não te escuta pensa bem por que ele não te escuta por que escutar tem vários motivos mas o motivo que eu quero que você se concentre agora é que existe uma dificuldade claro que vai existir uma dificuldade de relacionamento com o alcoolista mas é preciso construir esse relacionamento de confiança eu não escuto uma pessoa que me dê um bom conselho se eu não tenho certeza que aquele conselho parece que é bom pra mim não adianta esse conselho ser bom pra mim ele tem que parecer que é bom pra mim eu tenho que soar que essa pessoa se importa comigo entende? eu tenho que soar porque senão os ouvidos de qualquer pessoa tendem a se fechar se essa pessoa ainda mais não está tão decidida a mudar esse comportamento ele não vai te escutar se não estiver falando de algo que seja do interesse dele certo? então o jeito errado de fazer isso certo? o jeito errado de fazer isso de você tentar fazer ele admitir que tem controle é você tentar de você tentar eu preciso aprender a desligar os comentários gente pelo amor de Deus olha só como é que faz? alguém sabe onde que aperta isso? o pessoal realmente tem gente aqui que vale muito a pena gente por você somos 1% é por esse 1% que eu faço essas lives aqui sexta-feira 9h40 da noite eu aqui tentando trazer um conteúdo especial e tem gente que realmente não é pra todos mesmo mas eu precisava desligar esse comentário vou parar de olhar pro Instagram certo? então o seguinte o jeito errado de fazer isso é você tentar fazer ele admitir que ele não tem controle você começar a comprar essa ou começar a achar que olha ele não tem controle ele nunca vai mudar e tentar fazer ele admitir que ele não tem controle fazer discurso pra ele sobre não controlar o que que acontece? faz com que ele até me desconcentrei até faz com que o que? faz com que ele comece a entrar nesse jogo do luto né? o jogo do luto que é o que? ele tá passando por um luto se você começa a disputar ou querer fazer com que ele admita antes da hora esse luto tende a ficar mais prolongado esse luto tende a durar mais tempo esse luto tende a ficar mais e tende a ficar mais uma briga maior com você e ficar discutindo com você sobre pormenores sobre por que que beber é bom olha é o seguinte esse aqui é um conteúdo de amor contra o alcoolismo e eu fico muito feliz que a gente tá crescendo essa família querendo ser 1% querendo fazer o alcoolista que eu amparar de beber mas é o seguinte gente esse aqui é um lugar de positividade buscar soluções se você vier aqui no meu chat e começar a brigar reclamar ou falar mal de alguém cara você tá quebrando energia do nosso grupo você tá tirando energia das pessoas que estão aqui buscando uma solução para as suas vidas eu sinceramente isso me me incomoda eu vou tirar a pessoa que fizer isso tá eu vou tirar porque assim pra mim é muito importante proteger essa nossa comunidade proteger essa nossa comunidade certo então é o seguinte o jeito errado é você fazer obrigado pra quem tá me apoiando obrigado Ivani obrigado Nick obrigado Flávia Dai é gostoso sentir essa energia positiva de vocês obrigado mesmo obrigado Bianca Lázaro o pessoal que tá aí vocês me enchem de energia de vontade de seguir fazendo esse conteúdo vocês percebem como isso é fácil contaminar é fácil contaminar com a negatividade é difícil às vezes a gente se blindar contra a negatividade a gente precisa fazer isso precisa preservar esse ambiente eu me importo muito que aqui nesse ambiente nessas lives nesses meus conteúdos nos meus comentários do que eu produzo que a gente possa ter um ambiente de positividade a gente tá buscando lidar com uma coisa séria pesada que destrói muitas famílias então a gente precisa ter um espírito um grupo que realmente queira viver o amor contra o alcoolismo se não meu amigo isso não é obrigado tá com todo carinho é compaixão mas existem limites certo somos 1% buscando entender o que você não vai achar em lugar nenhum o que você olha o quanto você ia pagar por uma palestra assim você não ia nem achar que ensinasse isso daí eu já paguei muito caro pra ouvir muito menos tem gente que não reconhece mas tá tudo certo né gente é o seguinte então o jeito certo é fazer o que é entender aonde é essas pessoas agem assim também com os dependentes é pra ver como fica difícil a gente olha se motivar pra fazer uma coisa legal entende a gente começa a criar um ambiente de infertilidade pra mudança então essa é até o conceito fica mais claro o jeito certo é pesar o seguinte para pra pensar o seguinte veja só se essa pessoa tá bebendo demais e ela não e ela não tem controle e você tá convencido de que ela precisa perceber que ela não tem controle começa a mudar o discurso para eu desejo que essa pessoa pare de beber certo não começa a tentar adotar pelo controle começa a colocar as coisas todas tirar o álcool da jogada tentar entender como é que essa perda de controle tem pesado na vida dele e se ela não tem pesado na vida dele começa a entender como é que tá onde é que tá saindo o peso da vida dele vamos em frente vou em frente com certeza vamos em frente obrigado como é que tá pesando essa perda de controle na vida dele porque tá pesando cara se não tá pesando ou alguém tá tirando esse peso da vida dele alguém tá financiando esse negócio pra ele ou porque alguém realmente eu vou te dar um exemplo aqui por que o alcoolista vai querer parar de beber porque ele vai ver mais vantagens na sobriedade ele vai ver mais vantagens em estar sobre mais problemas em continuar bebendo se você por exemplo tem uma postura de só tirar por exemplo só causar o mal pra ele ou por exemplo só criticar ele só deixar ele se ferrar também não é o caminho tem que ter um bom relacionamento na sobriedade a gente precisa ficar atento ao que é importante pra essa pessoa e como eu posso também incentivar a sobriedade não só deixar de incentivar o alcoolismo e um pequeno passo tá um pequeno passo é o seguinte um pequeno passo pra você aproveitar hoje pra você fazer hoje você já deve estar se você tá acompanhando as lives de aquecimento você já deve ter algumas coisas anotadas aí comece a perceber onde é que a falta de controle pode estar doendo nele e onde é que as coisas ao redor estão favorecendo pra que pareça que a vida só tem sentido com o álcool ó Tereza conseguiu fazer perguntas abertas pô tá então o primeiro passo que eu darei pra você hoje um pequeno passo pra você fazer hoje é começar a verificar como é que você lida com o álcool na sua vida como é que você lida com o álcool na sua situação certo e começar a criar uma cultura nem que comece com você de que o álcool ele é opcional que eu posso não beber que o álcool não é o centro da minha vida que o álcool não tá lá nas minhas redes sociais que eu também não estou militando nem a favor nem contra eu acho que esse é um bom passo pra você já começar a aplicar hoje certo gente mas é isso e até a próxima tchau 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 tchau